Oi, Fubá Zaga, tudo bem? Ai, já tava dando risada em outra coisa que já começa a me dar risada, né? Mas eu vim hoje pra lá e dar risada, meu. Ai, que gente, ação tomar que não seja pecado, Fubá do Céu. Vim reparar hoje no cabelo, mas vim reparar no cabelo das crianças. Sabe quando a criança, do nada, pega uma tesoura, pega uma maquininha, na hora que você percebe que a criança tá quieta, na hora que você foi ver, ela já fez? Então foi essas coisas que nós viemos ver hoje aqui, Fubá. Eu, quando era criança, sua vez, eu peguei uma maquininha de cabelo, não sei aonde que apareceu uma maquininha de cabelo em casa, tentei cortar o pezinho, Fubá. Ai, gente do Céu. Eu fiquei parecendo quando o pobre pega cachorro pudo e não tem dinheiro pra mandar tosar e inventa de passar a tesoura. Ficou a coisa mais feia do mundo, a mãe fez ele pra escola desse jeito pra aprender. Nunca mais. Mas a criançada mexe, né, Fubá do Céu. E às vezes é engraçado. É trágico, mas é engraçado. A gente dá risada de nervo. Então viemos aqui pra dar risada hoje da criançada, de ação. Vamos ver, né? Ninguém mandou isso fazer e filmar, porque nós paga internet pra isso, não é, Fubá? Pra reparar nos outros. Gente, antes de reparar na criançada, então, se inscreva nesse canal. Não faça essa feiura de estar aqui, assim, não tá inscrito, Fubá. Eu preciso tanto que você escreva, me dá até tremedeira. Nossa, tremedeira aqui do bar. Não assista de clandestino, que ninguém merece uma vida dessa. Isso que é a pior vida que tem, sabia? Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, pra eu saber que vocês gostam. Aperte o sininho também, pra eu avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos dar uma olhada na barbaridade que a criançada faz no cabelo, então, Fubá. Agora. Vamos ver isso. Ai, meu Deus. Olha lá, senhor. Mas com as menininhas que me deram, a mãe quer morrer, né? Ó, se você ver uma criança quieta no banheiro, aliás, agora, nessa hora que você tá assistindo o vídeo, veja o que seu filho tá fazendo, viu? Pode estar lá se tosando no tesouro, se você não tá vendo. Mas deixa o like antes. Olha lá, essa tirou só uma leve franjinha. O que é isso aí, filha? Um cortado. O quê? Um cortado. E quem ficou? Ai, meu Deus. Pior que ele fica bonitinho. Mesmo com o cabelo assim, né? Olha lá como é que ficou. Dá uma olhada. Ele diz que o cabelo já adora. Agora tá arrependido, ó. Hora que cai a ficha. De ação. Você tem respeito com quem ficou? Olha lá, Fubá do céu. O que é aquilo na mão da criança? É barbeador? Nossa, mas eu nunca vi desse modelo. Olha lá, Fubá. Ai, já começou. Olha lá. Meu Deus. O caminho de rato. Mas quem tá filmando, tá deixando? O que que tá acontecendo? Ai, que jude ação. Olha lá, meu Deus. Ai, ó. Eu não entendi por que que a mãe tá deixando. A mãe não tem juízo também, né? Eu não entendo o que ela tá falando, o que tá falando em inglês. Eu só sei falar oi e adeus em inglês. Malemar pediu uma água. Ai, meu Deus. Aqui deve tá que nem língua de gato, né? Coitado da criança. Vamos ver esse. Olha o tamanho da máquina, meu Deus. Você relaxa, pula o cabelo pra cima. Ai, vai acabar com o cabelo. Ai, meu Deus. Sente de mim. Ai, eu queria que a mãe chegasse e desse uma chacoalhada dele pra prender. Até o cachorro latiu. Feio, feio. Feio, feio. Oh, você é? Olha lá. O que? Chegou o pai. Eu não gosto. Gente, mas o pai e a mãe dessa turma deixa. Se fosse amiga. Ela ia escrever Havaiana nas minhas costas. O que? Porque... Por que você não a gente a trinou? Ah, eu não... Então, agora, você já cortou a mão. Será que ele não gostou? A gente me acorda. Eu não entendo inglês. Não, eu não acho. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar com a mão e a mãe não vai ter gostado, né? Fez uma garagem aqui na cabeça? Eu acho que eu deveria colocar. Vamos ver esse. Ai, quer ser punk ainda. Só deixou a crista do galo no meio. Nossa senhora. A máquina é maior que a mão dele. Tomara que a mãe chegue e pegue. Ai, meu Deus. Ah, mas não ficou feio. O moleque é bonitinho, não é? Tá com... Olha. O cara faz cara de marrentinho ainda. Mas pra mim tá puro aqueles galos da Índia. Falta sair na janela e cantar agora. Olha lá essa criança. Meu Deus do céu. Olha a câmera, o que você tá fazendo? Olha lá, a mãe tá filmando também. Eu não entendi mais nada. Ou é a minha mãe que tá errada? A mãe ia sapecar eu na sentada, gente do céu. Ia estralar o chicote que nem o Beto Carreiro de mim, assim, ó. Olha lá, que dó. E esse? Olha lá, já arrancou a primeira chulapa. Olha lá, entrou desespero. Ai, esse tem mãe brava. Ai, oi, ele pegou um pouco do cabelo e colocou em cima. Mas se espirrar, o cabelo pula longe, né? Olha lá, acabou, não mostrou mais. Essa já veio. Ai, que dó, fuma do céu, olha lá. Como é que virar? Vamos ver esse. O que que ele aprontou? Meu Deus, olha lá o caminho feito aqui, ó. Lá, voar. O que que ele tá fazendo? Ué, mas esse não é criança. Relebre esse. Só se for estranho, em casa do beijo, me bantam, né? Ah, não, é uma criança que tá cortando o cabelo dele. Olha a gente falando mais dos outros, já. Vocês têm a língua muito demais. Olha lá. Olha lá, voar. Ah, mas não mostrou bem. Meu Deus. Isso fica bonitinho até, né? Olha esse, fuma do céu. Acabou com o cabelo. Olha. Parece Hancock a Cuié, né? Olha lá. A Invençoada tá filmando. Você, a minha, pegar o celular e dar o inimigo com o celular. Minha minha dá em tempo de filmar. Olha lá. Ah, esse não ficou feio. Ficou estilosinho. De ação, mas ele tá com dó. Dó não, ele tá triste, né? Que criançada bonitinha. Vamos ver esse. Ai, crente os pai. O que ela tem no meio, tem aqui dos lados. Olha lá, ó. Que feio, Jacell. Olha lá, uma criancinha brava. O dele é igual o meu, né? Só que o dele é cor de abóbora. O meu não. O que você fez? Ai, que feio esse. Que belezinha. Ai, dá até dó de cortar. Meu Deus do céu. Esse moleque acabou com o cabelo. Tô orando, ó. Olha que eu vi o aspecto dele. O que você está chorando? Vê, ó. Cortando e dormindo. É mesmo quando eu passo a noite inteira no bar, depois eu vou cortar cabelo no outro dia. Eu fico assim, ó. Vai caindo da cadeira. Olha lá, acho que a mãe tá louca. Ai, meu Deus do céu. Um cortou do outro, olha lá. Deixou um capuchinho em cima ainda. Deixou os dois erradinhos no bar, pra não dizer. Ai, que dó. Se tiver frio nesse lugar, vai entangue a criança, né? Ai, as mães não surra. Ai, não que eu quero que surra e fubá. Mas se fosse a minha, eu passar de sete dias e sete no outro chorando. Olha lá a fubá do céu, parece um senhorzinho. Olha lá, que dó. O que será que tá acontecendo? Eu quero ver a cabeça da criança. Meu Deus. Parece que as pessoas quando rapam a parte de cima pra pôr a peruca, né? Ai, meu Deus. Olha lá. Já tava tudo tirado da tampa. Ai, meu Deus. Ele vai cortar o cabelo da própria mãe. O que que a mãe tomou que não tá vendo? É pinga? Ou é do pai? Gente, é dormente a pessoa que não sente cortar o cabelo. Gente, um tuxo. Olha lá, vai levar o rabinho de cavalo pra trás. Quer ver, ó? Sai correndo, filho. Esse cabelo. Você viu? Que criança barruda. Olha lá a menina. Ah, ela tá que nem a Chiquinha, arrependida. Gente do céu, se eu fizesse um negócio desse, a mãe me cortava na guasca. Na casa dela tinha um pé de marmela que era a própria situação como essa. Vocês já cortaram o cabelo quando vocês eram crianças também? Já passaram assim uma leve tesoura como quem não quer nada? Ai, eu já acabei meu cabelo. Já cortei, já contei pra vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que vocês tenham dado risada. Espero que vocês tenham ficado feliz. Aqui embaixo tem playlist. Já reparei gente fazendo de tudo quanto é as coisas no cabelo. Dá uma olhada aqui embaixo também. Lembre de trazer mais gente pro canal, fubá. Então, tão precisando que você faça assim, um mutirão de gente. Caso alguém com o que não quer nada, você vê um celular dando bobeira, pegue e escreva a força, fubá. Nem pergunte. A hora que vem tá escrito. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir. Assista um dos dois e sorria sempre, fubá do céu. Nem que você vá cortar uma franjinha e sai errado. Sorri do mesmo jeito. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.